Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é o Eric Gamer e sejam bem-vindos a esse vídeo galera, dessa vez estamos aqui em mais um vídeo de Hunger Games galera, terceira vez estamos tentando gravar Um era lagado, outra trap não funcionou É, eu ia gravar uma trap galera, na MCPVP, mas eu vou esperar, talvez amanhã ou depois amanhã eu gravo uma trap, que é a trap que a gente inventou mesmo, beleza? É Acompanhe no canal se vocês querem aprender uma trap, que vocês vão matar todo mundo na MCPVP, e no Pandora se você tiver os kits também né, eu não sei se tem esses kits no Pandora Olha para o Eric que tem em Pântano Cara, eu estou no Pântano já mano Ai que ousado você, você está muito ousado, você sabia disso? Seu ousado Quem acha que o Gamerlock foi gay nessa parte, por favor, deixa, por favor, deixa nos comentários Não, foda-se, seu gay, a opinião sexual é minha, valeu, falou Nossa senhora Mentira Louco, poça senhora, meu Deus do céu Puta merda Caralho Galera, eu não sou homossexual, mas também não sou homofóbicos Mentira, ele é homofóbico sim, eu lhe odeio, é gay Mentira cara, tem alguém na minha sala que eu converso com ele É, foda-se também pra você, a sua cara, valeu, falou A gente perguntou nada aqui Coitado do pé, todo mundo zoa ele, mas eu falo, não cara, não se estressa não, só porque você é gay É cara, tá chega desse papo Tá, tá gay Tá gay, tá gay Tá estranho, chega né galera, vamos voltar pro Hunger Games Mas é hashtag, eu não sou homofóbico galera Hashtag Lock é viado Não, hashtag eu vai dar o cu Eric Vamos ver quem é hashtag ganha então Vamos Vamos ver hashtag Eu vejo os quatro comentários é hashtag Jonah vai tomar no seu cu Então vamos dizer assim galera, hashtag Lock viado ou hashtag Eric o que? Eric vai dar o cu Não, dá o cu não que é muito forte Tá bom, chega ele com o meu lock Eric vai, sei lá Pega a madeira pra nós Vamos, vamos sair daqui, vamos pôr uma Ravinex Vambora, vambora no gás Vamos pegar umas madeiras Elson Pra cá Pronto Meu Deus, telefone, pera aí Pera aí, pera aí, com licença Vai indo Eric Alô Alô Bom dia Boa tarde João de Monte Tavares Não se encontra senhorita De nada Ai meu Deus Meu Deus Agora é meu pai ligando Não, fodeu Pera aí Eric Ah, vamos lá aqui Pera aí, pera aí Alô Oi mãe Tô, tô almoçando O caralho Tá jogando comigo Que piada Tô comendo alguma coisa aqui Nem ele, sério Vem, lock Vem Liguei na cara da minha mãe Ah, galera Voltamos desse Depois desse momento Família, né Vamos, lock Vamos, eu tô Ai, eu tô sem sopa Ai, fodeu Deixa eu fazer com o book aqui, please É, faz Tem que fazer espada também, mano Vem Nossa Eu vi uma ovelha ali Eu falei Puta que pariu Morremos Galera Nossa, mano Meu Deus, cara O lock Tipo, ela tá fuck No meio do meu vídeo Tá ligado O cara para pra conversar Com a mãe, mano Claro, né, cara Você nunca 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 Rejeite uma ligação Da sua mãe Porque ela pode Pode ser a última Pode ser a última Da sua vida Vamos, lock Faz espada de madeira Olha isso Mano, eu quase ia morrendo Pro force field, velho Eu também quase morri Você quer com o book? Eu tenho Eu já fiz, mano Vamos, então Vou pegar essa crafting table Vamos numa caverna mesmo Galera, então a gente vai minerar Beleza? Só vamos achar uma caverninha aqui Olha, eu tô lagando, velho Eu também tô Tá 40 fps pra mim, mano Minha render tá Pra mim tá 8 Deixa eu deixar no 7 fps Aqui, ó Aqui tem aro Vem, lock Aqui, ó Então, galera A gente vai pegar Algum dos aros Que tem aqui Tem uma dungeon aqui Ah, perfeito Ai, filha da puta Quebra dungeons Quebra dungeons Eu não vou pegar O que tem os itens aqui Tem 4 iron já, lock Eu peguei Eu peguei Ah, foda-se essa dungeon então Vamos fazer as espadas de iron Vamos Pera aí Deixa eu fazer a picareta Não, pra que, mano? Ah, então Me dá aqui, ó Me dá, me dá, me dá Isso é Os iron Eu peguei pão também Nossa, mano Esse bagulho de trilho passando Você ouviu? Não Eu ouvi, véi Então Ah, o cara Zumbi atrás Mano, eu tô lacando, véi Tá dando raiva Pega o crafting Vamos vazar daqui, lock Vou pegar esses iron Mike, vai Mata o zumbi aí Boladão Sai daqui Nossa, fodeu Sai no gás Por quê? Você não viu quantas Tidá de zumbi que tem ali, mano Tem um cavalo Olha um cavalo Um horse Horse Aqui, aqui, lock Aqui, ó, véi Você entrou? Treta, junto com você Ah Que legal, sua caverna, hein Vamos fazer não Vamos fazer os bagulho aqui, véi Então, galera Vou dar um cordo Quando a gente pegar os iron Ou se acontecer alguma coisa melhor A gente volta Então, galera Já voltamos Lock Fala, galera Voltamos E, mano Ficamos com o iron aqui O lock me deu as botinhas dele Porque, não sei Onde é que você vai agora, lock? Procurar água Água, né? Aham Tá certo A gente pegou um balde Naquela dungeon do começo Lá pra quê, galera? Pra Caso ocorra, né Da gente fazer, tipo, MLD Caso que é tal O maluco de esse Chamou o maluco de esse Não é bom Você tem Olha um zumbi aqui Você tem É tigela aí, lock? Tenho 24 Mas dá pra fazer muito isso Eu tenho duas mesmo? Se puder me dar alguma Peraí, deixa eu Pegar cogumelos, né? Que é sempre o mal Pegar cogumelos Para ficarmos doidões Ah, tem 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 lavations Tem lavations aqui Sério? Então, o que que faço? Eu acho que eu pego a lava Você pega Eu pego a água Você pega a lava Ou eu pego a lava Você pega a água Eu pego a lava Vamos, pega, cara Eu? Não Eu Meu carinha Aí Então, vai pegar aqui uns Peraí Uns cogumelos Mas eu não tenho tigela Fazer request Se puder me dar algumas Eu vou fazer aqui Fera Beleza Nossa, tem muito cogumelo Aqui, galera Vai dar pra fazer um request Muito que boa O Pandora é reconhecido Por isso, né? Tem muitos cogumelos Não, mas o Pandora é bom Jogar, galera Eu não gostava De jogar no Pandora Mas, pô, tá massa Os melhores servos Por enquanto Que eu tô jogando Tá, tem um Ah, vai contar a notícia Aí para os seus fãs? Ah, não Se você quer contar Aconteceu no seu colégio Conte aí Foi assim O seguinte O seguinte Eu, menino jovem Estudioso Estava lá Conversando com os meus Colegas Coleguinhas Colegas O que aconteceu? Aí o meu amigo Gustavo Falou Vamos falar com as molecada Nós está lá 2x2 Daí, tal E não sei o que lá Vamos conversar Com as molecada Daí que eu falei Ah, de pô, né? Vamos conversar lá Daí, foi Qual que é o Scorch? 70, 20 70, 20 É menos, menos Para cá Não, é mais, menos Para cá É, porque tem que diminuir o Z, né? Aham Tá certo Pode contar, vai Daí, o que aconteceu? O menino Eric Foi reconhecido, cara Como assim foi reconhecido, Jonas? WTF Me diga Eu estava conversando lindo e levemente Daí que os malucos puxaram o assunto de jogo, né? Eu, como um cara muito experiente Ah, eu vi Claro, né? Grava comigo Eu falei Ah, eu tenho um canal no YouTube, cara Olha o Kumbuki aqui no chão Quantos subs? Ah, pouquinho só, né? Daí eu falei Ah, eu tenho um canal no YouTube, cara Tem o Junior Games Ou Junior Master Tanto faz É, 70, 90, né? 70, 20 70, 20? É Não, é 70 Ah, 70, 20 Ah, os malucos na tower Opa Opa Tower É o Fist lá, mano Ah, não É o Fist ali em cima? Caralho What? WTF, mano WTF? WTF? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não Ó, não Ó, vou falar um negócio pra ele, galera Não matem Sério Tô gravando Olha que tem porção de urgar Fudeu Bahia É GG Ai Seu Op Seu gay Fazer Fica tomando Sério Bebida Aí Vamos lá, Loco Será que eles vão deixar nós subir, mano? Nossa Vamos lá matar ele, então Foda-se, então Ah, mano Ele tem porção de urgar Ele está descendo Ele está descendo Deixa ele descer É, cagou Fudeu de qualquer jeito Você está com a lava aí, então, né? E agora, mano? Que difícil Vai spawnar lá em cima Você quer 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 que as vezes Vai tower? Vamos Vamos tower Vem, vem, vem Volta, volta, volta Galera É estratégia, mano É estratégia dos malucos Tá ligado? Eu tenho 20 blocos de pedra Vai Eu não tenho porra nenhuma Fica olhando pra trás, hein, Loco Eu vou pegar Mano, eu tenho madeira, Eric Ah, você tem? Ah, então me dá alguma coisa, mano Vem, vem Galera, hoje vai ter que fazer uma estratégia Meio tipo Nada a ver Quer subir uma tower, mano Estão pensando em uma estratégia, fera Só que eu não tenho arco Se tivesse alguma coisa Bolinha de neve, Loco Beleza, tem pá Não, faz uma, rápido Rápido Eu vou ficar no cover aqui Me dá Vou pegar a bolinha de neve ali pra nós Beleza, toma aqui, ó Perereca suícida Galera, é estratégia, hein Se você joga aí Você vê um maluco Meio WTF Aqui assim Você faz isso, mano Você pega o que der pra dizer Se você ver dois amigos Em uma tower Juntamente lindos lá Que nem gays Canal Cuidado Por quê? Relaxa Você, mano Nossa Você me abandonou, é sério Eu tô pegando a madeira, fera Você joga com o Gamerlock Cuidado, tá? Ele é burro Ele não quer subir tower, mano Olha, eu tenho... Quer que eu pegue mais madeira? Eu tenho dois packs e 19, 20 Não, tá bom já Vem Pera aí, deixa eu pegar aqui Beleza, cadê você? Aqui, ó Então me dá, vai, vai Toma aqui, toma aqui Quanto que deu? Deixa eu tirar as uma sopa Vamos subir, vai Quanto que deu? Deu um pack e três Vem, 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 vem Vem Ah, você parou no ar pra mim Aí, foi Meu Deus, que lagado que tá, mano WTF Tá lagando Nossa, quase caí Ah, bugou chunk ali pra mim Legal, tá vendo lá embaixo, galera Não sei o que lá Vai tomar no seu cu, otário Dois Um gau ainda Dois gau Os dois com poção de força, mano Que nubice isso, mano É bom que tem água Você vai cagando Aí pula na água Eu tenho balda Eu posso fazer MLG Tá, vai subir até onde? 128, fera Porque eu sou ousado Vamos Deu um pack certinho Ainda tem mais 20 blocos aqui Então, galera Eu vou dar um corte Quando os caras aparecerem aqui embaixo É com nós, né, Loki? Caralho, dois vezes Você já tá de switcher? Ah, de monks Eu tô de monk Podia tá de switcher É, e daria certo Se eu tivesse de switcher agora É verdade Eu trocaria com o cara Daí você, tipo Se jogaria E trocaria com o cara Tipo, fala Fala, foda É, mas aí vai que eu erro Não Você não joga BF, cara? Joga O que os seus ensinamentos Eu morro no BF Ah Então é isso, galera Vou dar um corzinho aqui Daqui a pouco Então a gente volta, né, Loki? Beleza Então é isso, galera Eu não terminei Não, peraí Eu não terminei a história, cara Ah, é verdade, vai Terminei a história Que eu tava falando Com meus amigos Colegas, parceiros Daí eu falei Tem um canal no YouTube John Neal Gamers Games em geral Manuscraft de preferência Daí eu falei Ah, eu conheço você De algum lugar Olha só, cara Eu conheço você De algum lugar, Jonas Daí eu falei Ah, é? De onde, fera? Daí eu falei Não, não, não Peraí Você conhece Um tal de Eric Gamer? Daí eu falei Não, fera Não conheço, não Ele só é tipo Ele só é meu amigo De infância Assim, há uns 10 anos Atrás, tá ligado? Daí eu falei Bem assim, cara Cara, cara Ele falou Bem assim Não, é que eu sou um fã Do Eric E tal Eu curto o canal dele E tal Aí eu falei Ai Eric's Games Na Natividade Então é isso, né Vamos dar um corde Já que você falou Isso daí, né Então, galera Eu vou dar um cordezinho aqui E, né Caso aconteça Alguma coisa de boa Eu vou deixar meu balde aqui Porque caso eu caia Eu vou fazer o que? MLG Show Aí os caras Vão vir pra nós Então é isso, galera A gente já volta Meu crô me abriu, velho Por isso que eu... Fala, galera Vamos aqui Então o Loki já morreu, né Então vocês podem ver que Ocasionou uma pequena cagada Né E... E tão chamando o Loki de EZ Vão chamar a mão, padre Né Então vamos Vou ter que me preparar aqui Pra... Pra guerra já Mas Eu tenho meu Monk ainda Que, né Ainda pode me salvar Né Nossa Ó Sugestões de pessoas Que você pode... Sai, filha da puta Nossa, pegou fogo a tower Não Ah Não, lava, filha da puta Não Ei, Eric Pra você, ó Filha da puta Vai, vai Dá certo Que isso, moleque Olha o MLD do moleque, mano Chupa a banda de filha da... Morreu Morreu Do... Filha da puta Se fudeu Otário Você perdeu o meu MLD, Loki Eu perdi Nossa, que foda Nossa, mano Que foda Filha da puta É cangaro 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 Ah, eu tô sem sopa Beleza, né Beleza Mas foda-se Um morreu Foda-se Por que você não faz... Meu MLD foi muito foda, mano Qual que um morreu? É, não sei Acho que ele tava subindo, tá ligado Daí eu acho que pegou fogo a escada Daí a hora que eu fiz MLD Ele foi tentar pular E não tinha água embaixo Só sei que eu fiz MLD Galera, viu Morri, né, galera Morri Tinha bugado Não sei porque eu não tinha mais sopa No meu inventário Ela tá funk Mas então é isso, né, galera Foi meio na nubice, não Mas, pô, os caras estavam Com o time de Urgal Ali, é sacanagem, mano O time de Urgal E a gente fudiu, mano Fudiu, mas então é isso, né Se puder, deixa aquele like Se você gostou, né Da zoeira, né Se você gostou do MLD Aí deixa nos comentários Nossa, o bloco vai ver no vídeo Faz em câmera lenta Cara, foi muito épico, mano Faz em câmera lenta Só vi um moleque ali Pegando fogo em cima da água Nossa, mano Você pode me ouvir? Pronto, parei Qual o IPVA que eu tenho que pagar mesmo? É isso que você quer falar? Não, não Não é isso É, o que eu quero falar? É, aí Faz uma montagenzinha de MLD É, vou fazer uma montagenzinha ali Então E é isso, Lockdown Tchau aí Tchau Beijo Abraço Falou Seus lindos Seus cheirosos E é isso aí É nóis Põe aí nos comentários Hashtag Jonas preguiçoso Porque ele não posta vídeo no canal dele Porque ele não quer, galera Ah, não É porque eu não tenho tempo, cara Curso levar namorada Pro Não, cala a boca Pra academia Porque ele não Porque ela não tem perna, não? Não, mas, cara Eu, eu sou cavaleiro Eu tenho que levar Não, você é vagabundo, galera Ele tá abandonando o canal Então vai ser assim, mano Abandonando, Eric O que você acha mesmo Que eu vou abandonar um vídeo Depois de que o meu vídeo lindo Pegou 800 visualizações Eu acho Porque simplesmente assim Você não posta mais vídeo, né? É, não É por causa que essa porra de internet Não é essa porra de internet, não Essa porra própria Galera, eles só tem 30 mega, mano Então, what the fuck, né? Mas, beleza Mas, então, é isso Dá like lá nos vídeos do Lock Se você não deu O último vídeo aí Vai tá na descrição, beleza? O último vídeo que foi ontem Que foi o desafio da enxada no Square Que eu consegui, né? Ganhar pelo menos Acho que uma ou duas partidas Se não me engano E é nóis Me segue no Twitter aí Que eu também lá Eu tô atualizando Todo dia o que tá acontecendo Faça Instagrams, cara Vou fazer um Instagram pra galera Eu posto meus vídeos lá também Então, se o YouTube bugar E não aparecer pra você Pode ir no meu Twitter Que vai tá lá E se você quiser mandar alguma coisa pra mim Quer conversar mais comigo Fora o Skype Converse comigo pelo e-mail Tá aí o contato EricGamer Arroba Hotmail.com Então é isso Valeu Falou E até o próximo vídeo, galera Vamos comigo Tchau Não é fui, tá? Mas, beleza Um Dois Três E Fui Tchau 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 Tchau